Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, né? Luciano Matos na área. Muita gente me pergunta aí, Luciano, pelo amor de Deus, quanto é que custa aí um Revolve Taurus? Antes de eu comentar sobre isso, clique no gostei, se inscreva no canal que é de graça, não chega boleto na sua casa, ative o sininho aí de notificações, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, é um concurso iniciante aí, não sabe o que estudar, tá desorganizado. Me peça um cronograma de estudos através desse e-mail aqui, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com, chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir o cronograma de estudos, lembrando que você tem desconto aí na compra de material de estudos no Monster Concurso, basta digitar esse cupom de desconto que aparece aqui, tudo junto, Luciano Matos 10, corra aí antes que expira o cupom de desconto, tá beleza? Então só pra você ter uma ideia de quanto custa um Revolve Taurus, pra você que vai ser policial aí, pra você que é segurança, pra você que é particular, mas deseja comprar uma arma aí pra ter a posse dessa arma, eu fiz uma pesquisa aí das armas mais compradas pra você ter essa noção. Então vamos lá, Revolve Taurus 85 Ultra, 6 tiros, calibre .38, 3.141 reais e 30 centavos, Revolve Taurus RT 838, calibre .38, 8 tiros aí, 5.497 reais, né? Então se comparando o preço aí do Revolve com a pistola, né? Que eu fiz aí em outro vídeo, o Revolve é mais barato, né? Porém a quantidade de tiros aí também é muito menor, né? Revolve aí a quantidade máxima desses dois que eu falei aqui, 8 tiros, né? Do vídeo da pistola que eu fiz aí, se você não viu, confira aí, tá certo? A quantidade máxima aí é 19 tiros mais um, portanto 20 tiros aí, né? De uma única vez na pistola. Então isso, querendo ou não, influencia bastante, né? Revolve sempre mais barato aí do que os valores aí que eu falei no vídeo dos preços, né? Das pistolas Taurus, tá beleza? A fonte aqui, Falcon Armas, né? Então você pode conferir aí no site da Falcon Armas para você ter uma noção, né? Confirmar se realmente o preço atual é esse, tá certo? Lembrando que deve olhar aí a publicação do vídeo, né? Porque tudo pode mudar aí, tá certo? Então só para você ter uma ideia aí, vídeo rápido, curto. Se gostou, compartilhe aí no seu grupo, né? De amigos aí que estudam para carreiras policiais, tá beleza? Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram Arroba Luciano Matos 19 Forte abraço aí, tamo junto!